Uma mensagem de homenagem, homenagem aqui de iniciativa do atual presidente da Assembleia Geral, que é o meu colega nigeriano Tijani Mohamed Bande, para homenagear o professor Diogo Freitas do Amaral, que foi presidente da 50ª Assembleia Geral das Nações Unidas, sessão que teve lugar há quase 25 anos e à qual o professor Freitas do Amaral trouxe um ímpeto de reforma e de cada vez mais importância dos trabalhos da Assembleia Geral no âmbito das Nações Unidas. É um papel de exemplo, de exemplo que o professor Freitas do Amaral trouxe. Foi a primeira vez que um presidente da Assembleia Geral esteve durante todo o ano em Nova Iorque, portanto, transmitindo esse exemplo de importância dos trabalhos da Assembleia Geral e, portanto, de importância do papel que cada um dos Estados Membros, que são representados precisamente pela Assembleia Geral, tem nesta Organização Internacional. Obrigado.